Isso, atualização de agora há pouco também, de homicídio doloso. É que o Marcelo tinha gravado o texto antes, então é homicídio doloso, com intenção de matar. O delegado ficou de falar com a gente, mas tem entrevista dele aqui, se ele não aparecer, a gente coloca a entrevista dele. Esse cara devia estar na cadeia, porque um dos motivos de tirar um cara desse da rua é que ele pode oferecer perigo, risco iminente à sociedade. Um cara que mata desse jeito, como ele matou esse rapaz aqui, devia estar na cana. Devia estar na cana. Ah, mas a justiça deixou fora da cana. Todas as decisões da justiça são legais, baseadas na lei, mas nem todas são justas. Essa é uma injusta pra caramba. Porque esse cara matou um pai de família e pode fazer isso a qualquer momento, e ele devia estar preso, ele devia estar preso, porque ele oferece risco à sociedade. Só não estar preso porque é filho de bacana. Se fosse filho de pobre, já estava na cadeia lá. Não é verdade? Esse é o grande detalhe. A cadeia tem negros, prostitutas, de repente pobre, está cheio de gente. É a maior população carcerária. Isso tem que mudar. No Brasil, a justiça tem que julgar pelo RG e não pelo CPF. Isso tem que mudar. Esse cara devia estar em cana. Devia estar preso.